Fala aí rapaziada, beleza, bora começar mais outro vídeo zão topzera aqui pra vocês Hoje É mais uma conquista no canal, mano Eu quero agradecer muito a Deus Primeiramente a Deus, segundo meus pais que me deram este presente, mano Que eu tava merecendo muito Eu já tive vários presentes Que meu pai me deu uma bike, mano Eu já tive várias bikes, mas todas as bikes eu quebrava Já que com essa vai ser diferente Eu pensei, mano, eu já tô bem grande Pra tá destruindo tudo que eu ganho O meu trabalho aqui pra vocês é muito linda, mano É top demais Eu já coloquei até uns adesivão chave nela Então, mano, eu quero agradecer aqui a Deus Muito obrigado por essa conquista Mais uma conquista que a gente conseguiu este ano Que esse ano vai ser só de bênção e vitória, mano E eu vou mandar um abraço pra você, tá ligado, mano? Se você tem um sonho Não desista não, mano Escute a voz do coração Você fica... Uma pessoa chega pra você e você tem um sonho Cheio em outubro Chega Mano, você não vai conseguir É difícil, você fala Vamos ver lá no final Aí quando você chegar lá em cima Você fala Você disse que eu não ia conseguir Olha onde eu cheguei Então vamos lá, gente E sonhar nunca desistir Eu vou mostrar a bike pra vocês E aí nós tamo junto Deixa o like, se inscreva no canal e bora Quando eu falei que a bike era linda Eu não tava mentindo, né? Mano, olha pra essa visão de quem tá aqui tocando Olha Olha pra as manobras Shimano Shimano Toca aí É, não Sai de uma Toda de ferro, mano Ferro também Olha que bike chave Deixa eu mostrar Tirar a visão dela Toda aéreo, mano Toda aéreo Freiozinho novo, mano 26 da noite Eu coloquei Totalmente nova Os pedalzinhos já tá até pulando, né? Toda nova Toda, mano Tá ligado? Ó Pintinho Ó 46 A visão da bike, mano Olha Eu também Eu já coloquei Deus abençoe o rolê Vai que chave, hein, mano Vai dar altos graus Ó a visão dela Visão de quem tá tocando robô Ó Que chave, mano Top a bike, hein Ups Já caiu, mano Meu Deus Família Ai Porra, bike já caiu, mano Que merda Fica ali, mano Fica ali Não cai não Mano Já arranhou aqui, pessoal Olha Arranhou ali, ó Tomara que não tenha cortado Não entortou nada, não Meu Deus Cuidado da próxima vez É que a bike é muito pesada, mano A bike é muito pesada mesmo, né? Até saiu aqui, ó Deixa eu arrumar aqui É o quintal dos perigosos Respeita meu bom Desconhecido pisapô É o GL, GL E placar o mais bom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Pessoal, como vocês viram, mano Nesse foi o vídeo de hoje Se você gostou, já deixa muito like Muito obrigada, Deus Vem agradecer aqui a Deus de novo Por essa conquista Então É, nós estamos juntos Fui, fé em Deus Um beijo Um pequeno abraço Pra quem quer ir Tchau Tchau